Em tempos de descarga, 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 a gente alarga a vida. Muita gente pensa que a fé comprime a existência, mas não. Ela nos deixa ainda mais abertos ao mistério da existência. E lembrar e destacar também que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do nome de Deus. Tem muita gente, infelizmente, pode ser que aconteça conosco também, que acaba ferindo o segundo mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão. Quantos cenários em nosso Brasil hoje a gente vê o uso do nome de Deus para outros interesses que não tem nada a ver com Deus. Então vamos, à luz do Evangelho de Jesus, também purificar a nossa fé. E hoje nós estamos em sintonia com o sino da Amazônia, como eu já disse, começando em Roma e rezando para que o Papa Francisco, todos os bispos, leigos, assessores, inclusive representantes das comunidades indígenas, quilombolas, do nosso povo, da nossa gente, das populações ribeirinhas, de toda a região Amazônia. São nove países que estão participando do sínodo e que possam tirar conclusões, indicações boas para cada um de nós, para a nossa igreja no Brasil e no mundo. Lembrando também que no próximo sábado eu presido a missa de Nossa Senhora Aparecida, lá na região episcopal Nossa Senhora Aparecida, na Praça da Semig, na cidade industrial, em Contagem, às nove horas. E, por falar em Nossa Senhora Aparecida, estamos iniciando a Semana da Padroeira do Brasil. Que nós possamos, em toda a nossa devoção, na novena, nas celebrações, pedir a Mãezinha do Céu que nos ajude a manter firme a nossa caminhada de discípulos de Jesus aqui, nesse mundo. que não é fácil, né? Que Nossa Senhora Aparecida cubra o nosso Brasil de muita esperança materna. Coisa bonita é quando chove a noite e amanhece estir. Senhor do tempo, o sol logo aparece vendo a seu brilho. Iluminados homens e mulheres vão gestando a terra com alegria separam as sementes que vão germinar. Como Jesus multiplicou o pão, João planta seu grão que deixa de ser grão pra ver nascer seu filho fruto do milagre da multiplicação. Como Jesus multiplicou o pão, João planta seu grão que deixa de ser grão pra ver nascer seu filho fruto do milagre da multiplicação. Louvado seja, João, bendito grão de onde vês, João, venho do chão sei que sou pai mas também sou filho do grão sei que sou pai mas também sou filho do grão coisa bonita é quando chove a noite amanhã existiu sem outro tempo só logo aparece vindo a seu brilho iluminados homens e mulheres vão gestando a terra com alegria separam sementes que vão germinar como Jesus multiplicou o pão João planta seu grão que deixa de ser grão pra ver nascer seu filho fruto do milagre da multiplicação louvado seja, João, bendito grão de onde vês, João, venho do chão sei que sou pai mas também sou filho do grão sei que sou pai mas também sou filho do grão muito bem tal Brasil que maravilha lá da fronteira dos vales fronteira dos vales né do nordeste nordeste de Minas bem encostadinho na Bahia e já tem quantos quantos anos de caminhada aí com a música e tal olha já são uns 28 anos 28 muitos anos já em Belo Horizonte em Belo Horizonte eu morei uns uns dois anos em Belo Horizonte e tenho 20 anos em contagem né na verdade Belo Horizonte eu exidia ia pra minha região voltava mas residi mesmo assim definitivamente foi em contagem né construí minha casa lá em contagem e tal acabei ficando por lá você trouxe aí com essa com essa carreira já tão tão bacana que você tem trouxe algumas umas produções daqui a pouquinho no próximo bloco nós vamos conversar inclusive tem um um CD aqui tal pai tal filho que tem parceria com seu filho parceria com meu filho que também é músico é músico também vive de música formou inclusive recentemente na UFMG teve uma colação de grau dele tem uns 20 dias e a gente está muito feliz Augusto né Augusto Cordeiro Augusto é Augusto Cordeiro que bom daqui a pouquinho nós voltamos então nós vamos a um intervalo e voltamos com o nosso programa Versos e Preces A CIDADE NO BRASIL Tem coisas que na vida nascem pra ser juntas Nada é capaz de separar Feito respostas que são feitas pras perguntas Como a abelha, a flor, o sal e o mar São como amor e coração, paixão e lua Cidade e rua, um cantinho e um violão Tais como acorde a canção, terra e charrua O ar que apua, a sanfona e o baiano O ar que apua, a sanfona e o baiano E assim a vida vai descendo a sua rede Costurando, alinhavando e assim vai Juntos os tijolos que são de uma mesma parede A água e a sede, a fome, o pão, o filho e o par E cá estamos juntos no nosso caminho A ave, o ninho, a uva e o vinho, o pão, o milho Vamos cantando assim, dois passarinhos O trem e o trilho, a luz e o brilho, tal pai, tal filho O trem e o trilho, a luz e o brilho, tal pai, tal filho E assim a vida vai descendo a sua rede Costurando, alinhavando e assim vai Juntos os tijolos que são de uma mesma parede A água e a sede, a fome, o pão, o filho e o par E cá estamos juntos no nosso caminho A ave, o ninho, a uva e o vinho, o pão, o milho Vamos cantando assim, dois passarinhos O trem e o trilho, a luz e o brilho, tal pai, tal filho O trem e o trilho, a luz e o brilho, tal pai, tal filho O trem e o trilho, a luz e o brilho, tal pai, tal filho Muito lindo, tal, muito lindo E aí essa canção está num CD que tem esse nome Dá nome, é o CD tal pai, tal filho Feito junto com o seu filho Que também é músico Que é músico também Nós gravamos ao vivo no Teatro da Biblioteca, na Praça da Liberdade Em 2014, então já tem um tempo Tem coisas que foram feitas para serem juntas Muitas das minhas músicas embalaram o sono dele Estar no palco juntos é, de fato, uma grande emoção E vocês têm feito Temos feito vários shows Apresentações juntos Com certeza E segue mais ou menos o seu estilo Ele tem o estilo dele É muita influência dessa nova geração da música brasileira Mas ele cresceu desse ambiente Da cultura popular Da música de raiz Porque meus amigos, a maioria, são violeiros E a gente sempre na casa do outro Naquelas festas Naquelas festas na casa de um, na casa de outro Aniversários E ele, pequenininho, já cresceu naquele ambiente Então ele adquiriu muita coisa da cultura popular Da música de raiz Mas também tem as influências dessa nova geração E ele também tem um grupo instrumental Chama Trivial Que é ele e mais dois amigos De forma o Trivial Interessante que tem outros músicos também Da sua geração Que tem Filhos que são músicos Então o Wilson Dias Os filhos de Wilson Dias Os filhos de Wilson Como que você vê a questão dessa As novas gerações chegando também Valorizando essa música Da resistência Eu chamo de uma música de um Brasil mais profundo Da resistência Desses valores Mais de nossa cultura Até mesmo brasileira e mineira Pois é Eu vejo o seguinte Que para a gente é uma alegria A gente ficou muito orgulhoso Sabendo que seus filhos estão levando São músicos hoje profissionais Estudaram Que no nosso tempo, por exemplo Não tinham oportunidade de estudar Então o que eu aprendi foi com a vida mesmo E eles estudam muito Eu estava conversando com o Wilson Esses dias sobre isso E eu fico bobo de ver Muito orgulhoso de ver Esses meninos com essa capacidade Eu sou muito estudioso E Não só na cena musical mineira Mas no Brasil De um modo geral Tem muitos jovens Muitos jovens fazendo música boa Bacando Seu filho não está sozinho Graças a Deus Não está não E assim É uma pena que não aparece Claro que não está na grande mídia Então assim Fica ali Correndo por fora Fica só todo mundo Correndo por fora Mas se você procurar Hoje a internet facilita Essa Tem essa possibilidade De você Que você procura Qualquer Nas plataformas digitais também Se você procurar o nome E tal Você acha tudo Eu fico Eu sempre converso Com a produção Do nosso Versos e Prestes Porque no início da nossa Que a gente começou Há mais de um ano Esse programa Minha preocupação É exatamente essa Porque tem um perfil Nós temos um foco aqui A espiritualidade A cultura A arte Que vem a poesia Vem a música Vem outras formas de arte Também Se a gente teria Material Para apresentar Durante tanto tempo Toda semana Um quadro desse Que é o nosso programa Versos e Prestes Impressionante A gente não repete aqui Fique certo Que tem muito material E ainda Cada hora Um artista Vem e apresenta Por exemplo Agora você apresentando Seu filho Que pode estar conosco Aqui também Só em Minas Gerais Tem muita gente boa Fazendo música E música boa Música boa Música boa Que é isso que é mais interessante Porque eu acho Que o legado Que a gente deixa aí Para o mundo Para as novas gerações É a questão Da qualidade Da música A qualidade musical É muito importante Me chama muito A atenção Esse Esse veio artístico Que vem aí Dos vales Mucuri Vale de Aquitinho Que é essa coisa Da música E da palavra poética É Da poesia Tem letra Tem mensagem Nós temos vários poetas Inclusive Eu fiz um CD meu aí É o Nas trilhas do Mucuri Nas trilhas do Mucuri Foi uma homenagem Que eu fiz ao val do Mucuri São 23 cidades Não vai Não vai dar para a gente Apresentar todos Que é muita Não É muita coisa Mas eu tenho aqui Nas trilhas do Mucuri Você pode Preparando uma Uma música Que fala Eu acho que é uma canção Para a gente sair Desse bloco Que nós estamos Terminando Esse segundo Dá tempo Então Nas trilhas do Mucuri Então eu vou cantar Uma música aqui Vale do Mucuri Inclusive da autoria De um companheiro Lá da região também Conterrâneo Bilora O violeiro Bilora Esteve aqui também Recentemente Essa música dele Que eu gravei A primeira gravação Ele me deu essa música Fiquei muito feliz Domingo que vem Bilora Estará no Verso de Prece Parece que combinaram É um grande amigo Um grande companheiro Aí A primeira faixa Decidei Subi da estrada Rio Bahia Chão de Minas Mais uma curva Terra vista É meu lugar A gente sente Logo um cheiro Diferente O tempo é quente O corpo vai se acostumar São tantas pedras Nessas bandas Horas que foram Arrancadas Desse chão E o povo canta E o povo dança Não há folia Num batuque O São João Minas na divisa Com a Bahia Virgem Maria Meu vale do Mucuri Sou mineirano Gente boa Baianeiro Em junho ou janeiro Tô chegando por aí Minas na divisa Com a Bahia Virgem Maria Meu vale do Mucuri Sou mineirano Gente boa Baianeiro Em junho ou janeiro Tô chegando por aí Sossega homem Quem teóflotone A direita A gente segue Pela estrada Do boi Vem Ataleia Carlos Chagas E Nanuque Serra dos Aimorés E logo Minas Já se foi Se for ao meio Novo Oriente De Minas Pavão Águas Formosas E Machacaliz É ali Vou dar um pulo Em Bertopes E volto Com Santa Helena De Minas E aldeia Machacaliz Minas na divisa Com a Bahia Virgem Maria Meu vale do Mucuri Sou mineirano Gente boa Baianeiro Em junho ou janeiro Tô chegando por aí Virando a esquerda Vem Poté Malacacheta Ladainha Catuji Taipé E Caraí Por outro lado Pescador E Campanaro Buratiba Francis Copres E Itambacuri Ainda falta Cetupinha E Crisole Da fronteira Dos vales Ouro Verde E Fregaspar Este recanto Tem seu jeito E seu encanto Ali onde Minas É mais próxima Do mar Minas na divisa Com a Bahia Virgem Maria Meu vale do Mucuri Sou mineirano Gente boa Baianeiro Em junho ou janeiro Tô chegando por aí Minas na divisa Com a Bahia Virgem Maria Meu vale do Mucuri Sou mineirano Gente boa Baianeiro Em junho ou janeiro Tô chegando por aí Se bocabou Tá subindo na virola Chegou a hora Do Pinheiro Balançar Sente o cheiro Do mato Da Indurana Descansa Morre de sono Na sombra Da barriguda E nada vale Tanto esforço Do meu canto Pra nosso espanto Tanta mata Já vão matar Tal Mato Atlântico E a próxima Amazônica Avoretos E a próxima Amazônia E a próxima Amazônia Quem hoje é vivo Corre perigo E os inimigos Do verde Da sombra Ao ar Que se respira E a clorofila Das notas Vigens destruídas Vão lembrar Que quando chegar a hora É certo Que não demora Não chame Nossa Senhora Só quem pode nos salvar É cavio Na cerejeira Baral Na imbu Iapau Na que sova Juazeiro E Jatobá Gonçalo Alves Paraíba Itaúba Louripe Paracaúba Peropa Massaranduba Cavalho Mogro Canela Embuzeiro Gatuaba Janaúba Aruera Araribá Pau Ferrangico Amargoso Da Mileira Andiroba Copaíba Pau Brasil Jequitibá Cipoca Bogo Tá subindo Na virola Chegou a hora Do Pinheiro Balançar Senti o cheiro Do mato Da emburana Descansar Morrer de sono Na sombra Da barriguda E nada vale Tanto ensorço Do meu canto Pra nosso espanto Tanta mata Já vão matar Calmata Atlântica E a próxima Amazônica Avoredo Seculares Impossível Replantar Que triste Sina Teve cego Nosso primo Desde menino Que eu nem gosto De falar Depois de tantos Sofrimentos Eu destino Virou tamborete Mesa Cadeira Balcão De bar Quem por acaso Ouviu falar Da sucupira Parece até mentira Que o jacar anda Antes de vir A poltrona Porta mar O mora No dicionário Vida eterna Milenar Quem hoje é vivo Corre perigo E os inimigos Do verde Da sombra ao ar Que se respira E a clorofila E a clorofila Das matas Dariba Ao ferranjico Amargo Sula Milera Andiroba Copa Iba Pau Brasil Jequitibá Quem hoje é vivo Corre perigo Um presente Para nós Essa canção Hoje Está começando Em Roma O sino Da Amazônia E trazer Para a gente Aqui De 6 a 27 De outubro De 2019 Novos caminhos Para a igreja E para uma Ecologia integral E você Partilhava comigo Um pouco também Da sua dedicação Com essa questão Da proteção Do meio ambiente Está vindo Inclusive Participou De um evento No Paraguai Participou do evento No Paraguai Para a produção De alimentos Com produção Sustentáveis Alimentos sustentáveis Exatamente E foi muito bacana Esse evento Acontece De 2 em 2 anos O próximo vai ser No México Suas entidades Estavam lá Vários secretários De meio ambiente De vários países Enfim E A gente Eu acho Que como Um artista A gente Sensibiliza muito Com essa questão E eu acho Que Que é nossa Obrigação De Estar participando Sempre desses eventos Ainda Há tempo Para uma Revolução Ecológica Eu Na minha Convicção É de que A próxima revolução Que a gente Tem que fazer E não pode demorar Muito Que ela seja Ecológica E eu acho Que Aproveitando A internet Que divulga Muito Essa questão Nós estamos Nesse mundo Digital Então É aproveitar Para Fazer Uma grande Mobilização Sensibilização Sensibilização Mática Do meio ambiente Com certeza Porque se não Nós somos lascados Porque Eu fico Assim Impressionado Porque Há pessoas Ainda Que acreditam Que Não existe Relação Entre Aquecimento Global E Destruição Da natureza Tem Muitas Muitas Com toda a ciência Que nós temos Com toda a Capacidade Que inclusive Nós temos de medir O ar A água Que está secando Em várias Regiões Por interferência Exatamente Por exemplo A gente está sentindo Isso na pele Na pele E aí a gente Fica insistindo Que não Não tem nada O que fazer Tem sim O que fazer Claro Eu creio que Esse tema Do sino Da Amazônia Vai nos mobilizar Pelo menos A nós Que somos De instâncias Eclesiais Para uma nova Consciência ecológica Como até Papa Francisco Pede na Laudato Que é um documento Importante E parabéns Por assumir Essa causa Também Como artista No meio seu Conscientizando Até as novas gerações Com certeza Acho bacana Isso Meio Veuleiro Vários Movimentos Vários Encontros Vocês estão lá Que bacana Isso Voltando Aqui As suas Produções Tem A sua Coletânea O Brasil Tem outros CDs Um pouquinho Sobre Para encontrar Esse material Se você Disse Eu estava Olhando Aqui Que tem Alguns CDs Você tem que Pegar emprestado Para trazer Porque você Já não tem Mais E outra Coisa Também Que os CDs Por exemplo A venda De CDs Hoje não está Como antigamente Hoje tem Muitas A gente está Colocando as músicas Nas plataformas digitais E você Também tem Isso Eu vou Inclusive Essa semana Já vou colocar O meu material Todo Nas plataformas digitais Até convidei Com o pessoal Para fazer isso E Eu sempre levo Muita gente Também gosta De CD físico Porque o CD físico De alguma forma Você vê ali Quem tocou Vê as fotos É uma memória Um registro É um registro É bacana Mas Quem segura A tecnologia Quem segura Então a gente tem Que adaptar mesmo E tal E tem um sim Então eu tenho CDs físicos Agora É o tal pai O tal filho E a A coletânea Então os outros Nem mandei fazer mais não Da coletânea Tem uma raridade Que eu gostaria Até de fazer Da viola Então isso Que eu ia perguntar Você também Agora está se dedicando A viola Estou começando A aprender A tocar viola E segundo Os meus padrinhos O Wilson Dias Pereira da viola Que sempre Fico me incentivando Você está tendo Um ótimo incentivo O Wilson chega para mim Você é violeta Você tem que tocar viola Se vira Se vira Nós vamos Vamos fazer então A última canção Do nosso programa Com a sua viola Caipira Mas antes Assim Gostaria muito De agradecer A sua disponibilidade De estar aqui O prazer foi todo meu Vamos marcar Um encontro aqui Com o seu filho também Ah vamos marcar sim Trazer aqui Para a gente apresentar Nós tivemos aqui No programa Chico Lobo Eu e ele Eu e o Augusto Vamos voltar aqui A vespa de um show Que a gente ia fazer Em BH Aqui em BH Mas Vamos marcar Que será uma Uma honra para nós Então a última canção Será com a viola Com a viola Caipira Viola Caipira Eu agradeço Você meu amigo Você aí de casa Agradeço de coração Eu tenho encontrado Muitas pessoas Que Nos trabalhos Pastorais Que depois Vem me cumprimentar Dizer e agradecer Pelo nosso Versos e preces Principalmente Por esse formato De programa Que mostra A música Mostra a poesia A cultura Também falamos Da espiritualidade Da palavra de Deus Isso tudo Eu acho que Cria um espaço Bom de reflexão Ao som Da boa música Isso é bom demais Vai costurando Então muito obrigado Porque você nos acompanha Um abraço Até domingo que vem Se Deus quiser E lembrando Que nessa semana Da festa De Nossa Senhora Aparecida Semana também Que já está acontecendo O sino da Amazônia Que a gente possa Sintonizar aí Pedir a Mãezinha do Céu Que nos proteja Para uma caminhada Bonita De igreja E um crescimento humano Nas nossas relações Então nós ficamos Aqui no finalzinho Do programa Do nosso programa Com mais uma canção Tal Brasil E a sua Agora A sua viola Raridade Raridade é uma letra Do meu tio bisavô Foi um grande violeiro Faleceu há mais de 70 anos Eu tive o prazer Que a minha avó Passou essa letra E eu tive o prazer De musicar Vamos lá Moça morena e vistosa De honesto procedimento Bonita e não preguiçosa Não achar um casamento Estando na flor da idade Segui os dez mandamentos Ai, 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 ai É raridade Ai, 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 ai É raridade Velho casaco, menina E ter toda confiança E moça que raciocina Querer fazer aliança Com homem de muita idade Sem sentido Sem herança Ai, 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 ai É raridade Ai, 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 ai É raridade Morada velha sem rato Igreja sem andorinha Chapada sem carrapato Peixe velho sem murrinha Com muita facilidade Mulher da luz sem galinha Ai, 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 ai É raridade Ai, 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 ai É raridade Urutau canta de dia Calango andando cedo Dois galos em harmonia Parteira guarda segredo Mascate fala a verdade Cascavel correu com medo Ai, 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 ai É raridade Ai, 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 ai É raridade É raridade Puxa a roda e não suar Beber pinga e não cuspir Porco comer sem roncar Leita o mamã sem cronim Pra quem ama de verdade Pra quem ama de verdade Perder o amor sem sentir Ai, 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 ai É raridade Ai, 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 ai É raridade Despedida sem abraço Recepção sem foguete Vaqueiro, vaqueja sem laço Festa rica sem banquete Sem muita crueldade Gestão Ai, 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 ai É raridade 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 Legenda Adriana Zanotto